Eu vou beber de novo, a minha casa e a rua Tô chonado demais, estou enchendo a cara A culpa é toda sua Já faz mais de um mês, que ela foi embora E pra me machucar, diz que não vai voltar O que é que eu faço agora? Ouvi dar bagunçada, Deus me mostre uma saída Tô tentando esquecer, mas ela ainda é A mulher da minha vida Eu vou beber de novo, a minha casa e a rua Tô chonado demais, estou enchendo a cara A culpa é toda sua Eu vou beber de novo, a minha casa e a rua Tô chonado demais, estou enchendo a cara A culpa é toda sua Já faz mais de um mês, que ela foi embora E pra me machucar, diz que não vai voltar O que é que eu faço agora? Ouvi dar bagunçada, Deus me mostre uma saída Tô tentando esquecer, mas ela ainda é A mulher da minha vida Eu vou beber de novo, a minha casa e a rua Tô chonado demais, estou enchendo a cara A culpa é toda sua Eu vou beber de novo, a minha casa e a rua Tô chonado demais, estou enchendo a cara A culpa é toda sua Eu vou beber de novo, a minha casa e a rua Eu queria que ela soubesse A dor que eu sinto agora Voltava correndo e ficava Em meus braços não ia embora As juras que ela me fez Com certeza ela se esqueceu Brincou com os meus sentimentos E agora quem chora sou eu E dei todo o amor que eu tinha Pra te conquistar Pois jamais eu pensei Que eu fosse me apaixonar Outra hora eu fui o homem Da sua vida Mas você não acreditou Minha querida Outra hora eu fui o homem Da sua vida Mas você não acreditou Minha querida Eu queria que ela soubesse A dor que eu sinto agora Voltava correndo e ficava Em meus braços não ia embora As juras que ela me fez Com certeza ela se esqueceu Brincou com os meus sentimentos E agora quem chora sou eu E dei todo o amor que eu tinha Pra te conquistar Pois jamais eu pensei Que eu fosse me apaixonar Pois jamais eu pensei Que eu fosse me apaixonar Outra hora eu fui o homem Da sua vida Mas você não acreditou Minha querida Outra hora eu fui o homem Da sua vida Outra hora eu fui o homem Da sua vida Mas você não acreditou Minha querida Outra hora eu fui o homem Da sua vida E aí E aí E aí Se eu pudesse eu parava aquele avião Pra não ver partindo a minha paixão Eu queria tanto me acertar com ela Como é triste ver o amor da gente indo embora Coração reclama e a alma chora O sorriso apaga, tudo é solidão Saí perdido, arrasado do aeroporto Na minha cabeça, seu olhar, seu rosto Eu queria tanto Deus estar com ela Se for coisa do destino ninguém vai mudar Qualquer dia desses ela vai voltar De braços abertos vai me perdoar Eu estarei aqui Eu e meu coração Eu estarei aqui Com a mesma paixão Eu estarei aqui Não canso de esperar Eu estarei aqui Louco pra te amar Se eu pudesse eu parava aquele avião Pra não ver partindo a minha paixão Eu queria tanto me acertar com ela Como é triste ver o amor da gente indo embora Coração reclama Coração reclama e a alma chora O sorriso apaga, tudo é solidão Saí perdido, arrasado do aeroporto Na minha cabeça, seu olhar, seu rosto Eu queria tanto Deus estar com ela Se for coisa do destino Se for coisa do destino ninguém vai mudar Qualquer dia desses ela vai voltar De braços abertos vai me perdoar E eu estarei aqui Eu e meu coração Eu estarei aqui Com a mesma paixão Eu estarei aqui Não canso de esperar Eu estarei aqui Louco pra te amar Eu estarei aqui Eu e meu coração Eu estarei aqui Com a mesma paixão Eu estarei aqui Não canso de esperar Eu estarei aqui Louco pra te amar Eu estarei aqui Não posso ver de triste, porque me mata, Teu semblante infeliz, meu doce amor. Me causa pena o pranto que tu derramas, E se enche de angústia, meu coração. Eu sofro mais que tudo, se te entristece, Não quero que a incerteza, te faça chorar. Nós dois, amor, juramos eternamente, E se os mortos amam, depois da morte, amamos mais. Se eu morrer primeiro, tu me prometes, Sobre o meu peito inerte, deixar cair. Todo o pranto que mostra, Tua tristeza, Para que todos saibam, Do teu querer. Se morreres primeiro, Eu te prometo, Eu te prometo, Escreverei a história, Do nosso amor, Com minha alma cheia, De sentimento. Escreverei com sangue, Contida sangue, Do coração. Se eu morrer primeiro, Tu me prometes, Sobre o meu peito inerte, Deixar cair. Todo o pranto que mostra, Tua tristeza, Para que todos saibam, Do teu querer. Se morreres primeiro, Se morreres primeiro, Eu te prometo, Eu te prometo, Escreverei a história, Do nosso amor, Com minha alma cheia, De sentimento. Eu te prometo, Escreverei com sangue, Contida sangue, Do coração. Quero te falar uma coisa, Quero te falar uma coisa, Que já não caga em meu coração, Até que enfim, Nasceu pra mim, Uma paixão. Acho que não é mais segredo, Porque o meu olhar já entregou, Até que enfim, Nasceu pra mim, Um novo amor. Não saia nunca mais do meu abraço, Não deixe o meu corpo sem cobrir, E em todas as manhãs da minha vida, Eu prometo estar aqui. Não deixe minha boca sem teu beijo, Não se perca de mim na multidão, Sem teu amor guiando o meu destino, Eu me chamo a solidão. Ah, meu grande amor, Meu doce amor, Musa preferida, Ah, raio de luz, O nosso amor é pra toda vida. Não saia nunca mais do meu abraço, Não deixe o meu corpo sem cobrir, E em todas as manhãs da minha vida, Eu prometo estar aqui. Não deixe minha boca sem teu beijo, Não se perca de mim na multidão, Sem teu amor guiando o meu destino, Eu me chamo a solidão. Ah, meu grande amor, Meu doce amor, Musa preferida, Ah, raio de luz, Iluminou toda minha vida. Ah, meu grande amor, Meu doce amor, Musa preferida, Ah, raio de luz, O nosso amor é pra toda vida. Sem a Juliana eu vou enlouquecer, E quando eu dormir e acordar sem você, Vou perder o juízo. Oh, oh, paixão! É Raidugas ao vivo! Lua, me ajude por favor, Preciso encontrar, A Juliana, meu amor. Lua, meus olhos tão chorando, É que a Juliana não voltou. A saudade dela já me fez chorar, E quando no rádio essa moda tocar, Talvez ela volte pro meu coração. Essa canção que eu fiz pra você, Coração chorando, Tentando dizer, Me tire dessa solidão. Lua, fiel companheira da minha solidão, Me traga de volta a minha paixão, Devolva a paz que eu tanto preciso. Lua, sem a Juliana eu vou enlouquecer, E quando eu dormir e acordar sem você, Vou perder o juízo. Lua, fiel companheira da minha solidão, Me traga de volta a minha paixão, Lua, sem a Juliana eu vou enlouquecer, E quando eu dormir e acordar sem você, Vou perder o juízo. Lua, sem a Juliana eu vou enlouquecer, E quando eu dormir e acordar sem você, Vou perder o juízo. Tu és a criatura mais linda, Que os meus olhos já viram, Tu tens a boca mais linda, Que minha boca beijou, São meus os teus lábios, Estes lábios, Que os meus desejos matarão. São minhas duas mãos, Estas mãos, Que as minhas mãos afagarão. Sou louco por ti, Sofro por ti, Te amo em segredo, Adoro o seu corpo divino, Que pela mão do destino, A mim tu vestes. Tenho os ciúmes do sol, Do luar e do mar, Tenho os ciúmes de tudo, Tenho os ciúmes até, das roupas que tu vestes. Tu és a criatura mais linda, Que os meus olhos já virão, Tu tens a boca mais linda, Que minha boca beijou, São meus os teus lábios, Estes lábios, Que os meus desejos matarão. São minhas duas mãos, Estas mãos, Que as minhas mãos afagarão. Sou louco por ti, Sofro por ti, Te amo em segredo, Adoro o seu corpo divino, E pela mão do destino, A mim tu viestes. Tenho os ciúmes do sol, Do luar e do mar, Tenho os ciúmes de tudo, Tenho os ciúmes até, Das roupas que tu vestes. Amores imortais, Não é só na letra, Da canção, Ou num seriado cheio de paixão, Que a gente assiste na TV. As suas digitais, Estão impregnadas no meu coração, Vai além da pele, Eu tenho a sensação, Que em outras vidas, Eu amei você. Meu desejo fica reclamando, Só me perguntando, Onde você está, Pensamento ainda te desenha, Só você e ninguém sabe a senha, Quando vai me amar. Amanheceu e ainda não dormi, Olhei no espelho e vi você, No meu olhar, Foi Deus quem mandou você até aqui, Justo na hora, Justo na hora em que eu ia te procurar. Amanheceu e ainda não dormi, Olhei no espelho e vi você, No meu olhar, Foi Deus quem mandou você até aqui, Justo na hora em que eu ia te procurar. Meu desejo fica reclamando, Só me perguntando, Onde você está, Pensamento ainda te desenha, Só você e ninguém sabe a senha, Quando vai me amar. Amanheceu e ainda não dormi, Olhei no espelho e vi você, No meu olhar, Foi Deus quem mandou você até aqui, Foi Deus quem mandou você até aqui, Justo na hora em que eu ia te procurar. Amanheceu e ainda não dormi, Amanheceu e ainda não dormi, Amanheceu e ainda não dormi, Olhei no espelho e vi você, No meu olhar, Foi Deus quem mandou você até aqui, Justo na hora em que eu ia te procurar. Justo na hora em que eu ia te procurar. Eu sei que não é fácil esquecer, Um amor que marcou, que deixou, Pegadas no coração, Pegadas no coração. Eu sei que não é fácil arrancar da cabeça um alguém, Que um dia foi sua paixão. As lembranças vem pra machucar, A tristeza invade o olhar, Até parece que a solidão pra sempre vai ficar. Demora, 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 Demora mas a gente esquece, Demora, Demora, Sofrer assim ninguém merece, Demora, Demora, Demora mas a gente esquece, Demora, 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 Sofrer assim ninguém merece. Eu sei que não é fácil esquecer, Um amor que marcou, que deixou, Pegadas no coração. Eu sei que não é fácil arrancar da cabeça um alguém, Que um dia foi sua paixão, As lembranças vem pra machucar, A tristeza invade o olhar, Até parece que a solidão pra sempre vai ficar. Demora, 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 Demora mas a gente esquece, Demora, Demora, Sofrer assim ninguém merece, Demora, Demora, Demora mas a gente esquece, Demora, Demora mas a gente esquece, Demora mas a gente esquece. Sofrer assim ninguém merece Malena, esqueça, baby, meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme, eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você Cor de amante, cor de rosa, minha senhora É meu, é meu, é meu Tudo que sonhei, nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Ternura antiga Tudo que sonhei, nada vai me convencer Tudo que sonhei, nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver você Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Uma lenda Você lembra essa canção Ela me faz lembrar tanto de você Eu te amo Eu te amo, uma lenda Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola Ela me deu fora Tô perdido sem você Quem eu amo de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que lhe adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que eu tô sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que eu tô sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Tenho tanto a liberdade Mas outro amor Mas outro amor pra mim Não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Quem está do nosso lado Só tem valor Depois que perde De tanta saudade do nosso amor Eu liguei pra ela Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Alô aparecendo Pra beber desse teu vinho Quanto tempo Quanto tempo eu rodei Eu passei cada pedaço Eu passei cada pedaço E alguém que tem limites Não passaria jamais É difícil de entender É difícil É difícil de entender É difícil de entender Vou usar mil artifícios Pra mudar esse teu gênio Pra você não me esquecer É difícil de entender É difícil É difícil de entender É difícil de entender É difícil de entender Vou usar mil artifícios Pra mudar esse teu gênio Pra você não me esquecer Para ter você comigo Eu faço tudo que é preciso Sei até quando me usas O que vai querer de mim Quando tira a sua roupa Com a sua voz bem pouca E me diz que está afim E prender você comigo É o que eu mais desejo agora Aproveito que estás mansa E o teu cio me devora E você diz que me ama Eu nem sei se acredito Ou se é apenas nessa hora É difícil de entender É difícil É difícil de entender Vou usar mil artifícios Pra mudar esse teu gênio Pra você não me esquecer É difícil de entender É difícil É difícil te entender Vou usar mil artifícios Pra mudar esse teu gênio Pra você não me esquecer Mesmo assim é tão bonito Nosso caso tem história Cada página é um livro E cada livro Uma memória Toda vez que nós brigamos Cada vez que nos amamos Tudo é lindo no final Cada bota de carinho Cada lágrima que morre São detalhes que se apagam E renascem sem demora É assim que a gente vive Nesse amor que se divide E que se une a toda hora É difícil É difícil É difícil te entender É difícil É difícil Te entender Vou usar mil artifícios Pra mudar esse teu gênio Pra você não me esquecer É difícil Te entender É difícil É difícil Te entender Vou usar mil artifícios Pra mudar esse teu gênio Pra você não me esquecer Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça E eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Ela é solidão Ela espera e não desespera Na beira do cais Ela quer quem vier Quem é quem trouxer Quem der mais Ela sabe que os homens de branco Estão pra chegar E em câmera lenta E em câmera lenta Ela tenta a vida ganhar Se eu olhar inquieto vacila Em qualquer direção O seu corpo empinado O seu corpo empinado Desfila na escuridão Ela é uma estrela que brilha Na vida que traz Ela é a mulher maravilha Da beira do cais Fim de mês É a hora e a vez De rever os parentes Ela vai levando nas mãos Milhões em presentes Num instante se torna A mocinha do interior Num alguém com pureza De quem nunca teve um amor Num alguém com pureza De quem nunca teve um amor Como vai? Pergunta o pai A filha querida Ele quer saber como é E está a sua vida Ela diz que é muito feliz Na vida que traz Que trabalha como secretária Da beira do cais Que trabalha como secretária Da beira do cais Como vai? Pergunta o pai A filha querida Ele quer saber como é Que está a sua vida Ela diz que é muito feliz Na vida que traz Que trabalha como secretária Da beira do cais Que trabalha como secretária Da beira do cais Que trabalha como secretária Da beira do cais Que trabalha como secretária Que trabalha como secretária Que trabalha como secretário Da beira- tough E a겠다 Desilusão, uma decepção, coração partido Lágrima que cai, uma dor que não sai, pássaro ferido Você quer sumir, de um mundo de dor, ver tudo perdido Nada tem valor, tudo perde a cor, até o sol perde o brilho Vou sumir daqui, não quero mais ficar, tá doendo muito, eu não vou mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo e sem direção, nada importa mais, eu vou com a solidão Vou sumir daqui Desilusão, uma decepção, coração partido Lágrima que cai, uma dor que não sai, pássaro ferido Você quer sumir, de um mundo de dor, ver tudo perdido Nada tem valor, tudo perde a cor, até o sol perde o brilho Vou sumir daqui, não quero mais ficar, tá doendo muito, eu não vou mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo e sem direção, nada importa mais, eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui, não quero mais ficar, tá doendo muito, eu não vou mais amar Vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo e sem direção, nada importa mais, eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Eu vou sumir daqui